Nesse ano de pandemia, vários profissionais trabalharam intensamente. Eles não puderam trabalhar de casa, pois as empresas não fecharam as portas e também não tiveram diminuição da demanda, nem atendimento remoto. Eu estou falando aí de garis, motoboys, atendentes de farmácia, caixas de supermercados, profissionais que são e foram essenciais nesse tempo todo, mas que não estão contemplados nos grupos prioritários da vacina. Eles continuam por aí, ainda invisíveis. Os supermercados foram um dos únicos a não fecharem as portas em nenhum dia na pandemia. O serviço é essencial e o entregador já teve que levar compras para clientes contaminados. Nem por isso ele é considerado como prioridade para receber a vacina. Aos 24 anos, David não conta com o imunizante tão cedo. Se for nesse olhar, aquele olhar crítico que eles têm, eu acho que no final do ano. O patrão não está menos preocupado. Ele e a esposa também trabalham no comércio, sem nenhuma expectativa de vacina por agora. Os cuidados eles tomam desde sempre, mas ele teme pelos funcionários e também pelos clientes. Tem cliente aqui que já é como se fosse nossa família, que a gente está há muito tempo. Então tem idosos aqui no Prado, então tem muito idoso. No Prado, todo lugar que você vai, que você entra no estabelecimento, tem pessoas já há mais de 80 anos. Então a gente precisa de estar vacinado até para eles, para que eles possam ter mais tranquilidade com a gente. Ficar em casa não foi opção para uma série de trabalhadores. Mas as vacinas estão chegando apenas para os profissionais da saúde, por enquanto. Os garis, por exemplo, têm contato constante com materiais potencialmente contaminados. E a Covid sempre está à espreita. A gente tem ciência do risco, mas a gente toma todos os cuidados necessários. Eu creio que realmente faz necessário também para nós, que está aqui na área da limpeza. O Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte tem cobrado da Prefeitura a inclusão desses trabalhadores na lista de prioridades. Segundo o presidente, há incoerências e até discriminação no modo de tratar o assunto. Nós temos a fiscalização da vigilância sanitária. Fiscaliza hospitais, fiscaliza restaurantes. E nós temos a fiscalização de controle urbanístico e ambiental. Essa é a que fiscaliza bares, que fiscaliza o comércio. Como os da vigilância sanitária são vinculados à Secretaria de Saúde, eles entraram na previsão de serem vacinados, porque são considerados profissionais de saúde. Os outros fiscais, que fazem a mesma lógica de trabalho de risco, não foram lembrados também no plano municipal, porque não está também no plano nacional. Ninguém questiona que o transporte também é essencial. Mas os motoristas de ônibus estão em 15º lugar na lista de prioridades, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. A turma das entregas, então, nem está na lista. Tem os entregadores, complica também para os clientes aí que precisam da nossa entrega aí, no dia a dia, né, a correria. Se não tiver os entregadores nas entregas na rua aí, o que vai fazer? Complica também, né? Para o sociólogo do trabalho, a pandemia reforçou o quanto algumas categorias são invisíveis, mesmo sendo essenciais. Há uma série de trabalhos que também se mostraram importantes da pandemia e que, em geral, a sociedade não dava valor. Isso é muito importante. Agora, isso coloca um problema, né? Por quê? Se você tem um número grande de atividades que são socialmente importantes, que prestam serviços para a sociedade que depende deles e não tem vacina, cria, torna-se mais ainda um problema epidemiológico de saúde pública. Vamos às explicações. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que mantém o diálogo constante com o sindicato e que segue a prioridade de vacinação definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado.